Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça também de todos os vídeos meus que você vê ou assiste, deixe um joinha. Só assim o YouTube vai entender que você está gostando dos meus trabalhos. E vai mandar pra você, em primeira mão, os vídeos novos, tá bom, meu bem? Hoje eu vou ensinar pra você uma oração um pouco diferente das outras orações que eu venho ensinando, orações de amarrações. Essa oração, meu bem, pra você que está sofrendo mal de amor, seu amor te abandonou, seu esposo te abandonou por outra, ou sua esposa também te abandonou por outra. Então, meu bem, faça essa oração, chega de sofrimento, chega de sofrer por amor. Mentaliza da forma que você quer que aconteça, pensamento positivo e fé, porque é só assim que a espiritualidade realiza o seu desejo, ou os nossos desejos, tá bom, meu bem? Faça a oração comigo. O primeiro passo é você rezar nove glórias ao Pai, em honra dos nove coros divinos. E aí você começa a oração. Que o amor de fulano, amor de fulano que sente por mim, é que fulano me abandonou. Então, eu peço que fulano de tal abandone o vício da luxúria, das ilusões, prazeres com outras mulheres. Que possa livrar fulano de tal das luxúrias, São Miguel Arcanjo, eu suplico que a inveja que nos atinge seja cortada. Que tudo que está nos afastando e fechando o coração de fulano para mim, seja destruído. Que vossa espada impeça que qualquer mal e mulher afaste, afaste novamente. Novamente, quando nós unirmos, São Miguel Arcanjo, eu suplico que vossa espada queime o coração de fulano de tal, neste exato momento, e que ele perca definitivamente a vontade de andar na conquista, tornando-o apertado e dolorido por estar distante de mim. Príncipe da milícia celeste, que fulano de tal sinta-se arrependido por estar atrás de outras mulheres e se afastando de mim. E queira entrar em contato comigo neste exato momento. Que fulano de tal não tenha pensamento para outra mulher. E peço que precipitai ao inferno todos os espíritos malignos que estão impedindo que fulano de tal volte para mim o mais rápido possível. Na certeza que serei atendida nos próximos nove minutos, que é o número dos coros celestiais, tomo-vos como meu especial protetor e tutor. Me consagro a vós e prometo fazer tudo para difundir a fé na vossa força. E no especial privilégio que vós tendes, junto à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em vosso louvor eu oro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nós o refúgio contra a maldade e cilada do demônio. Ordena-lhe Deus instantaneamente. Eu vos peço. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. Ó nove coros dos anjos divinos, trazei fulano de tal para mim de corpo, mente, alma e espírito, dentro de nove minutos, nove horas ou nove dias. Está feito, está selado, está decretado pela lei e ordem divina. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Paz e luz pra todos. Amém.